Olá, meus amigos, minhas amigas! Eu sou Uriarli Campos e hoje eu vim conversar com você. Com você mesmo, que ainda não escolheu seu candidato a deputado estadual. Eu sou jovem e conheço a vida do povo maranhense e tenho visitado muitas pessoas para ouvir suas necessidades. Eu tenho muitas propostas em infraestrutura, segurança pública, esporte, agricultura, além da saúde e da educação. E peço seu voto de confiança. Não despedisse a oportunidade de escolher uma pessoa que tenha compromisso com o futuro do Maranhão. Esse deputado estadual sou eu. Meu número é 9123 e no dia 2 de outubro conto com seu voto. Com trabalho e respeito, conquistaremos!